Nós estamos aqui em frente ao Centro de Convivência Padre Firmo, aqui no bairro do Porto, bairro Dão Aquino, em Cuiabá. Nós não podemos adentrar, porque falta uma autorização para poder filmar lá dentro. O que está acontecendo? Desde dezembro do ano passado, o Centro de Convivência foi fechado para reforma. Nós já estamos no mês de agosto e até agora essa obra não foi entregue. As frequentadoras aqui do Centro de Convivência estão sendo prejudicadas. Nós temos aqui duas dessas frequentadoras para falar com a nossa reportagem do programa Resumo do Dia. O motivo da reclamação é pela demora da entrega da casa. E eu estou sendo prejudicada porque eu tenho que ir lá no João Guerreiro e lá para mim é dois ônibus para ir e três para voltar. Então para mim fica muito cansativo, sendo que eu tenho a nossa casa aqui mais perto. E aí eu não estou entendendo por que essa demora. Então eu gostaria de saber quando que vai ser. Alguém me falou que até agora em agosto, final de agosto, vai estar pronto, vai estar pronto para a gente usar. Mas aí como a gente já está descrente com essas coisas, que eu prometi e não cumpri, né? Então eu quero saber, quero saber se essa casa vai ser inaugurada mesmo agora, final de agosto, ou como é que vai ser. A senhora frequenta aqui há quanto tempo? Dezoito anos. Há dezoito anos. Dezoito anos. Aqui foi logo quando começou e eu vim aqui e estou aqui até hoje. Vim todo dia aqui. Tá. E sem poder fazer as atividades devido à reforma? É, não pode porque tem que esperar a vontade deles, né? Estela Mares é dentista. As frequentadoras estão, as idosas, reclamando que dá demora da reforma, né, aqui do centro de convivência. Como é que está essa situação? Eu sou dentista aqui no CCI Padre Firmo. Faço a parte da odontologia de restaurações, prevenções e atendimento de prótese dentária. O atendimento odontológico, até o atendimento de enfermagem que nós temos aqui para os idosos, isso não foi fechado até hoje. Desde o dia que começou a reforma, mantiveram esses atendimentos. Então, a população, os idosos continuaram vindo aqui, fazendo esse tratamento que é feito para a população. Agora, a parte de exercícios, realmente, está tendo esse processo devido à grande reforma que está acontecendo. A senhora é? Margarete Lopes. No momento, sou responsável pela unidade, né? Pela unidade. Tá. Tem alguma informação da conclusão dessa obra para a reabertura oficial? A obra está em fase de finalização. O que está demorando um pouquinho agora é porque precisa rever a segurança da unidade, que a gente vive numa área de risco, né? Correto. E é só essa parte de finalização que estamos aguardando. E a previsão... Chegou de ter roubo aqui já, né? Já, em período da reforma, a invasão de vândalo, destruição, degradação do prédio. E a previsão de entrega total da obra, de voltar a funcionar, é final de agosto. As senhoras ouviram atentamente, mais um pouquinho de paciência. Com certeza. Você tem paciência, né? Porque senão, se ficar estressada, é pior, né? Agora que já está no acabamento, né? Tem que ter mais um pouquinho de desesperamento até agora, né? Mas acontece que a ansiedade é grande. E eu confesso para você que no dia da reinauguração eu vou chamar vocês para fazer a entrevista, tá bom? Vamos lá.